Parece que temos um Carnotauro aqui em volta, tô de filhotinho, deixa eu ver como é que eu tô aqui ó, metade e metade, tá de boa Mandou um grito pra mim, tá, o nosso pai aqui tá observando, procurando alimento, eu vou utilizar o Faro aqui pra procurar também, vamos lá Ó, o Carnotauro gritou, gritou aqui pro lado, vou ameaçar ele, aí, muito poderoso que eu sou né, pra ameaçar Tá, tá, vamos utilizar o Faro agora novamente, vamos ver se a gente localiza comida, tá, tem água ali Ih, rapaz, não tem comida, mas eu vou correr pra água então, vambora, vem, vou dar uns gritos aqui, me acompanhe, preciso tomar água Vou acelerar aqui, rapidão, vou ir na frente, eu consigo me defender, não tem problema Ó, tá vindo, tá vindo, beleza, o pai vai vir daqui a pouco Vamos correr pro meio da floresta agora, tentar chegar no grande lago que tem aqui, acredito que seja um lago Vamos ver, ou é um rio, ah não é um rio, tá bem ali ó Ó o Carnotauro Iapa, Carnotauro colado na nossa Chegou aqui a nossa mãe já pra proteger, vamos tomar um pouco de água Aí, ok, sempre observando Deixa eu ver como é que tá indo aqui Tá subindo, subiu, beleza Já subiu Ó, nossa mãe deitou aqui Ela tá utilizando a lama, eu vou usar também Aí ó Caraca véi, se jogando aí na lama Vamos também se divertir né Se jogar um pouquinho Aí ó, tô bonito Tô bonito agora Completamente protegido, agora eu não exalo cheiro nenhum Meu fedor já sumiu Vamos voltar E ó o Carnotauro, continua gritando aqui do lado Estamos aqui agora migrando Bem de boa, bem tranquilos Agora que já estamos ali com a fome cheia Ali a aceite também tá cheia Eu tô escutando Eu não tenho certeza, mas eu acho que é um Um Y Tá por aqui Vamos correndo aqui ó, tô junto Me esperem Ah, mandaram aqui amizade Não tinha aceitado já Ah, agora eu tô no grupo Vambora Andando aqui, bem de boa Ali na frente eu tô vendo que tem uma lama Vamos correr pra lá Vamos se banhar ali E eu acho que na frente Mais pra frente é a praia Então de repente a gente pode entrar no mar, hein Dar uma volta ali na praia Deixa eu ver se é aqui a lama Ali ó, tô vendo ela Vamos se atirar na lama Vambora, banho na lama Isso aí Vamos deitar Aê, ó Mais uma vez Utilizando a lama aí Ao nosso favor Caraca Tá ficando escuro Eita, nossa Passou uma nuvem grande Aí, se atirando bem tranquilo Oh, tem alguma coisa aqui do lado Eita Ó o perigo Acho que tem um bicho aqui, ó Vou ameaçar Muito ameaçador, ó Muito ameaçador Ó o nosso pai aqui Tá nos Na verdade é a nossa mãe Que tá protegendo a gente Ó E tá aqui perto Mandar amizade Esse aqui não é um carnívoro Mas eu acho que eu escutei um carnívoro Aqui pro lado Será, cara? Mandar mais um pouco Os nossos pais estão aqui Beleza A gente tá seguro com eles Ó, isso aí Utiliza o faro Vou precisar comer de novo daqui a pouco Se bem que a gente pode comer aqui no chão, né Já vou até comer, ó Ó Comendo um pouquinho aqui Andando enquanto come Eu sei que não enche muito Mas como a gente é filhote Eu acho que isso aqui já dá Vamos ver Pelo menos um pouco Aí, ó Vamos comer mais um pouquinho Aí, beleza Se alimentando Nossos pais aqui também estão comendo Ó Tá em cima da árvore? Eu acho que tá em cima Tá em cima da árvore ali, ó Ué Tá por aqui Tá em cima da árvore Mas eu não tô enxergando Onde você está? Caraca O cara tá trolando a gente, véi Eu não sei pra onde ele Não sei Ele deve estar em cima da árvore Alguma árvore Vambora Vou continuar a migração Vamos pra praia Caraca, véi Olha aqui na frente Eita, nossa Tem outra raptor aqui Eu acho Ou a Carnotauro Tem o Carnotauro aqui, ó Toma Quase Quase acertei o Carnotauro Foi embora, até Fui reto E falando em Carnotauro Tem um adulto Vamos pro lado Vamos pro ladinho aqui Vamos vazar Ih, rapaz Chegou um Carnotauro adulto aqui Isso aí Ameaçem ele A gente tava seguindo o rio aqui Bem de boa Pra poder chegar na praia Que é só seguir reto E a gente deu de cara com o Carnotauro Na verdade Ele que deu de cara com a gente Tá por aqui, ó Tá ali no meio do mato Tá Os nossos pais Eu acho que afugentaram ele Muito bom Vamos seguir correndo E parece que esse bicho Tá seguindo a gente Na moral Não é possível O cara deve estar seguindo a gente Vamos tomar uma aguinha aqui Aí, pronto Toma água O Carnotauro foi embora É, não Lá tem ele, ó Ou é outro Pode ser outro Vou ameaçar Ok, dá um girinho aqui E vamos seguir a nossa vida Pacificamente Um pouco agressivo Um pouco agressivo Mas pacificamente E aí Ah não Ah tá Tava utilizando o faro Eu achei que eles estavam ameaçando alguém do outro lado Vamos deitar aqui também Descansar Tá vindo ali O bicho lá atrás O bicho lá atrás O bicho lá atrás Vocês não estão vendo Os caras deitando aqui Enquanto tem o Carnotaurinho Tipo Não é ameaça Para os nossos pais Mas Para mim é ameaça O cara me dá algumas mordidas E já era Olha lá Ele está tomando água Será que é aquele que eu tentei dar uma rabada? Eu acho que é Não, ele passou Tá indo embora Ok Vamos seguir Aqui a nossa A nossa rota Vambora Chegou o Carnotaurinho ali O cara pegou o Carnotaurinho Eita Pegou na boca Caraca O Carno caçou outro Carno Levou embora Tá levando embora Ô louco Tá bom né Vambora então Ih rapaz Carnotaurinho ali na frente Opa 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 Carnotaurinho ali Vamos correr para baixo do nosso pai Tá cheio de Carnotaurinho por aqui Ei tchalele Ei tchalele Coisa boa não deve ser né Três dias depois Caraca galera Olha só o que a gente encontrou aqui Quando eu estava chegando na praia Um grupinho de estegossauro Uma da amizade São três filhotes E um adulto Pelo que parece E a gente está aqui ainda Chegamos finalmente Na praia Não sei se a gente segue lá A manada Ou vai para baixo Vamos descer Vamos descer Vamos embora Vamos deixar a manadinha ali Eles não quiseram ficar com a gente Aparentemente Então vamos deixar eles seguirem o rumo deles Finalmente estamos aqui na praia Muito bom Aê galera Aê Estamos aqui Vamos deitar agora Descansar um pouquinho Porque a viagem Porque a viagem foi longa Eu até estou grande aqui Vou dar uma dormida Vamos dormir Dormindo aqui bem tranquilo O que o outro está indo lá para o meio do mar Está loucaço Estou indo também Vamos embora então O Vortex está indo Loucão Quer ir nadar Vamos nadar então Estou chegando também Vamos chegar aqui Cuidado com o Mozart Caraca Irado galera Irado Muito bom Ih rapaz Chegou um carnotaurinho aqui Está vendo? Toma Acertei Acho que pegou Ih Ele está atrás de mim Socorro O cara chegou do nada Ó Ó Ó Rabada Ó Rabada Não Não pegou Ai caraca Acertou Caraca Empalou ali Empalaram o carnotauro Olha só Está empalado ali agora Caiu Boa Isso aí Vortex Vamos morder ele Isso aí Vamos se alimentar da carcaça do carnotauro O carnotauro veio do nada O cara veio de lá do fundo Do nada E por que o Vortex não está no grupo? Não sei Vou dar amizade aqui para ele Qual é Vortex? Saiu do grupo aqui Qual é que é rapá? Ah não Ameaça ele aqui Ah ele voltou Beleza Aí tranquilo A carcaça agora No carninho está aqui A batida Vamos deixar para o próximo dinossauro Que aparecer Conseguimos aqui Numa batalha frenética Contra o carnotauro Empalá-lo E agora a gente está vivo até Está vivo Bem Tranquilo Tem que descansar um pouquinho Estou sangrando Mas tudo bem Já vai passar o sangramento Ficar aqui né De boa aí Que bom galera Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não esqueçam de deixar o seu like E principalmente Tiverem o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam aí também De acessar o SAS Que é o servidor Aqui que é onde a gente está E valeu Até mais e tchau Os caras estão dormindo aqui Que isso Vamos dormir então Vamos dormir também Descansar E é isso aí Valeu Fui Já se passou um tempo E agora eu estou Como estegossauro adulto Tem o Uta Raptor Me perseguindo aqui Ali está ele Ele acha que vai conseguir Me derrotar né Um mísero Uta Raptor Já ameacei Ele me ameaçou Será que consigo Empalar ele Fazer espetinho De Uta Raptor Olha ele está vindo Ele sabe que não pode chegar Perto do Da minha cauda Ele vai tomar só uma Olha então E aí Toma Quase velho Quase Passou perto E aí Foi 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 Que isso Ele subiu em cima Sai Sai Aí Toma Quase peguei Quase Nossa velho Vocês viram Vocês viram isso Eu vou pegar Vou pegar Foi 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 Aí Não Ele grudou de novo Sai bicho Aí derrubei ele Toma Já era Aí Caraca Pega Pega Peguei Ae Caraca Foi uma empalada rápida Ae Consegui derrotar Toma essa Eu empalei Logo ele caiu no chão Aí Caraca Quase que ele conseguiu Me derrotar ainda Por cima Ele grudou em mim Olha o audácio Do menino Aí vou deitar agora Carnotauro Tem um carno Por aqui Mas pelo menos A gente conseguiu Derrotar Chegou um tinha Nossa Era filhote Ele me mordeu Ele me mordeu Ah não Tu vai ver Não é porque Tu é filhote Que ele não vai tomar Também Olha ele ali Foi embora Beleza Saiu correndo Ou não Tá vindo Toma Aí Quase 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 Pegou Vai Quase Toma É difícil Toma Pegou Pegou Tá ali empaladinho Empalei o filhote Agora também Sai Aí joguei longe Ah Ninguém mandou o cara Me morder Vocês viram que ele tentou Me morder Tá agora sim Valeu Muito obrigado a todos Não esqueça de deixar o seu like Até mais e tchau Tchau